Fala galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional, estudante da nutrição, trazendo mais um vídeo, conteúdo de saúde, para melhorar e transformar a qualidade de vida de vocês. E como vocês poderão ver, nesse vídeo eu vou estar abordando sobre dieta carnívoro. Ela é uma estratégia interessante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, é um tipo de alimentação a ser seguida. E vamos para o vídeo, mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e qualquer dúvida deixe nos comentários, compartilhe as pessoas que você ama. Porque, o que acontece? O ser humano busca fazer parte de uma tribo, o ser humano é um ser social, ele busca fazer parte de algo que ele sinta, para ser bem redundante, que está fazendo parte. Por exemplo, tanto na questão política, na questão profissional, na questão pessoal, na questão de familiares, na questão de rolês, o tipo de saída, de volta, do que a pessoa gosta de fazer no seu tempo livre, é uma parte de tribo, digamos assim. O ser humano depende de uma tribo. E aí na política tem a tribo do lado A, a tribo do lado B, que está de acordo com aqueles valores, pelo menos em sua maioria, e aí que defende aquilo lá, que defende aqueles personagens. E aí a mesma coisa na saúde, na nutrição. A pessoa toma um lado e às vezes fica até cega pelos viés da confirmação. E isso acontece muito para quem defende o carnivorismo, para quem defende a dieta carnívora, quanto para quem defende o veganismo, a dieta vegana. Sendo que, em geral, nada do que se refere à saúde, no que se tange a ser extremista, vai ter maiores benefícios do que algo mais equilibrado. E aí com equilibrado, queremos dizer, não a dieta industrializada, seguindo aí algumas das diretrizes, que de equilibrado não tem nada, já que é 60, 70% de carboidrato, 15, 20% de proteína e o restante de gordura. E equilibrado, né, balanceado seria isso, se fosse 33% de cada macronutriente. Mas esse também não é o nosso objetivo. Por exemplo, o gado, a vaca, só come grama. Isso não tem nada balanceado, ela não come carne, não come nada além de grama. Essa é a dieta balanceada, a dieta equilibrada dela. Poderia ser que a dieta do ser humano equilibrada fosse uma dieta vegana, não é? Poderia ser que a dieta equilibrada do ser humano fosse uma dieta carnívora? Não é. Porque cada ser humano vai ter ali uma impressão genética. Assim como a impressão digital, né, cada pessoa tem uma. São mais 7 bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa tem uma. Não se repete a impressão digital. A mesma coisa é a genética. Cada pessoa vai ter lá o seu tipo sanguíneo e é muito diferente da sua genética. Cada pessoa tem os seus polimorfismos genéticos, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Aquilo que a pessoa melhor absorve, a pessoa que tem uma maior predisposição genética, tem um tipo de doença, a outra que tem outro tipo de doença e assim por diante. E a mesma coisa na alimentação. Tem pessoas que vão se dar super bem com uma dieta vegana, que é a minoria. Tem pessoas que vão se dar super bem com uma dieta carnívora, que é até um pouco mais, bem mais aceitável na verdade, mas também não faz parte nem da maioria. A maioria faz parte dos seres humanos onívoros, que é o que se desenvolveu ao longo de milhares e milhares de anos. Que é você misturar, você deixar de forma mais mesclada o consumo de alimentos de origem animal e o consumo de alimentos de origem vegetal, tanto que nas populações mais longevas não existe nenhuma população estritamente vegana, nenhuma população estritamente carnívora. Embora sim, na maioria dos locais na face da terra, era 50, 60, 70, até 80% predominantemente de produtos de origem animal, de alimentos de origem animal. O que que acontece? A maioria das populações nativas, das populações aí, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, consumiam sim, predominantemente alimentos de origem animal, porém também consumiam vegetais, frutas, oleaginosas, castanhas e assim por diante. Mesclando, né? Temos uma dieta mesclada, até porque era de acordo com a estação e assim por diante. Então pessoal, se atenta a isso, tenha cuidado com os extremismos na área da saúde, a defesa de um nutriente como uma pílula mágica, que é o que vai salvar de todos os seus problemas, de todas as suas doenças, não, não existe. Você tem que dar para o seu corpo vitamina D, vitamina C, magnésio, ômega 3, você tem que eliminar alumínio, mercúrio, chumbo, você tem que praticar exercício físico, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, pode ser até de forma predominantemente alimento de origem animal ou vegetal, de acordo com sua individualidade, mas você tem que comer bem, ofertar a quantidade necessária de proteína e assim por diante. Você tem que ter boas relações, bons relacionamentos, se conectar, né? Conviver com pessoas que vão te agregar na sua vida, que não são pessoas que vivem reclamando, pessoas negativas, porque tudo isso vai impactar na sua saúde emocional e claramente tudo isso tem um impacto na sua saúde física como um todo. Então pessoal, basicamente é isso. Tenha cuidado com extremismos, seja na área da saúde ou de qualquer outra situação. Mas claro, vá a fundo, pesquise, esteja aberto, mesmo que você defenda uma tribo, mesmo que você defenda um ideal, mesmo que você faça parte de uma tribo, esteja aberto a ouvir o outro lado, esteja aberto a ouvir sem preconceito, deixando a pessoa falar, porque às vezes a pessoa começa a defender um ponto, a pessoa nem termina e o outro já está lá retrucando. E isso serve na área da saúde, na área da política ou o que quer que seja. Então pessoal, se atentem, cuidado com os extremismos, sejam mais democráticos, digamos assim, na área da saúde também, ouvindo todos os lados, absorvendo o que é de fato mais praticável, mais prático, mais de acordo com os nossos antepassados e mais também tolerável pela sua própria individualidade. Bem pessoal, o vídeo é esse, se você gostou deixe seu like, qualquer dúvida que você tenha, deixe abaixo nos comentários que eu estarei respondendo, compartilhe nos grupos de família para esclarecer também, talvez alguém que você não poderia passar diretamente esse vídeo, porque é uma pessoa extremista, manda lá no grupo da família, ó pessoal, veja esse vídeo com uma reflexão muito interessante, e pode ser que ajude aí mais pessoas também. E claro, né, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, para ajudar esse canal a atingir cada vez mais pessoas, e esclarecer, né, trazer essa consciência cada vez maior para a população de forma geral. Tudo de bom para vocês, e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho